Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é um domingão aí, né? Minha domingão e o que nós estamos fazendo? Tô lavando o darpinho, preparando ele pro próximo contrato, né? Descarreguei hoje pela manhã, antes do almoço, aí almocei e vim pro lavador. Tem que lavar por dentro, por fora, porque vou carregar pro cliente, né? Então, tem que estar tanto por dentro quanto por fora. O lavador é aqui, na derda BR, subida pro Cuiabá, girafas, hein? Deixo a indicação pra vocês, eles trabalham todos os dias durante 24 horas, tanto durante o dia quanto a noite, hein? Eles trabalham. Olha que máximo o sol batendo ali, né? Show de bola. Cobriram meus tanques ali pra não manchar. E é isso aí. Assim que tá tendo o domingão aí, da menina. Olha que as áreas dando um jeito, hein? Aqui fica... Na beira da rodovia ali, ó. Na subida aí pro Cuiabá, em Rondonópolis. Aqui as girafas. Deixo a indicação pra vocês aí do lavador. Eles atendem todos os dias. Inclusive 24 horas, durante 24 horas, hein? Os tanques lá estão cobertos, né? Pra não manchar. Gente atrasada aí trabalha, viu? Que bonito fica, né? Só não sei até quando. Foi lavado por dentro do tanque. Por dentro é por um rapazinho. Tá lá dentro do tanque com uma vassoura lá e... E lava. E assim tá tendo o domingão aí. E é isso aí, né? Enquanto eu lavo, eu dou aquela maquiada aí. Enquanto os meninos dão um jeito, eles terminam, né? Aí terminando, eu... Amanhã vou efetuar o carregamento amanhã cedo. E aí... O destino vai sendo Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Depois, casa e folga. Tá bom? Já dois aí, domingo que vem é aniversário do Léo. E eu tenho que estar em casa, né? Ótimo fim de domingo pra todo mundo. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Uma ótima semana. Uma abençoada semana. Tudo de bom. Tchau. Tchau.